É pra apostar? Aposte pro Celte. Quem ganhar vai nadar abaixo de 21,70. Vamos ver, vamos ver. Tomara que sim. No balizamento, Alan Vitória do Botafogo larga na raia 1. Marcelo Cheriguini na raia 2 do Pinheiros. O francês Frederic Busquet, que está fora dos Jogos Olímpicos de Londres, na raia 3 do Pinheiros. Tem de a ser um coadjuvante hoje aqui, né? Raia 4, Bruno Fratos, o homem mais rápido do mundo nos 50 metros. Na raia 5, o campeão olímpico, bicampeão mundial, César Cielo. Na raia 6, Nicolas dos Santos. Raia 7 do Pinheiros, André Daut. E na raia 8, Walter Pereira Lessa. São os oito concorrentes desta prova a mais rápida da natação. No balizamento individual. Aí está na raia 1. Alain Vitória do Botafogo. Raia de número 2, representando o Pinheiros, Marcelo Cheriguini. Raia de número 3, Frederic Busquet. O francês que compete pelo Pinheiros. Raia de número 4. Aí está o homem mais rápido do mundo no 50 livre, Bruno Fratos, do Pinheiros. Raia de número 5, campeão olímpico, bicampeão mundial, César Cielo. Raia de número 6, Nicolás dos Santos. Raia de número 7, representando o Pinheiros, André Daut. E na raia de número 8, outro atleta do Pinheiros, Walter Pereira Lessa. Jader, e a competição simplesmente parou para assistir a essa prova. Até quem estava soltando aqui na piscina ao lado, parou só para assistir realmente um grande momento aí da natação. É para prender a respiração. Bruno Fratos, 21 e 70, o homem mais rápido do mundo. E aí César Cielo com o peito vermelho, aquela característica do Cezão, né? De bater no peito. Vamos acompanhar essa prova espetacular aqui no Marialenque. Largada para os 50 metros, Bruno Fratos contra César Cielo. Tem ainda Frederico Busquê buscando. Saiu muito bem o Cielo, hein? 0,62 contra 0,69 de Fratos. Olha o Fratos crescendo. Cielo tem a liderança. Vamos ver. César Cielo por enquanto na frente. Bruno Fratos vem ali. Palma a palmo. César Cielo para tentar essa vitória. César Cielo. cravando em primeiro. 21 e 38. 21 e 38. Ele ficou a 5 centésimos do recorde do Marialenque e dele mesmo. César Cielo voando baixo na piscina aqui no Rio de Janeiro. Uma prova fantástica. 21 e 38 é simplesmente o melhor tempo do mundo da era pós-trágios. Ele bate o 21 e 39 do Fred Busquê de 2010. É o mais rápido. Antes dos trajes e depois dos trajes. Bruno Fratos em segundo. 21 e 7 e meia. E Fred Busquê em terceiro. Na saída o ar demorou um pouquinho na saída. Mas a velocidade de reação do Cielo 0 e 62 foi muito boa. Você pode ver ele já estava mais de uma abraçada à frente do Fratos. Ele chega quando ele entra na marca final segura a respiração bloqueia toque 21 e 38. O detalhe é que ele baixou 50 centésimos de segundo o tempo dele pela manhã. Estabelecendo essa marca impressionante. Final é final. Final é final. O Brasil vai muito bem para a Olimpíada. Tem o número 1 e o número 2 do mundo no 50 livre. César Cielo campeão olímpico bicampeão mundial dono da melhor marca do ano então com esse tempo espetacular. 21 e 38 Bruna Gosling. Estou aqui ao lado do homem que baixou muito e baixou bonito Cielo. Você disse que queria chegar aqui 99% porque está aguardando os 100 lá para Londres mas é quase os 100 aqui 99,9 com essa marca que você fez. Parabéns. Eu acho que a grande diferença vai ser realmente raspar na gilete aí passar o barbeador e acho que é a parte mental na Olimpíada vai estar mais mais ligado acho que a adrenalina vai estar mais alta naturalmente por ser uma final olímpica então acho que a grande diferença vai ser essa aí é o approach para a prova desde o aquecimento até a hora da prova então estou muito prontente melhor tendo a minha vida sem os trajes e tenho ainda essa cartinha na manga então é esperar a coisa melhor lá em Londres. Agora o que você acha dessa polêmica dessa troca de recados com o James Magnuss um australiano que tinha o melhor tempo depois o Bruno conseguiu o melhor tempo hoje de manhã o Bruno está aqui do lado também não deixa de ser mais um recado mas você não gosta dessa troca de recadinho você acha que não é bem por aí Celo? Não, não estou nadando para ganhar dele não se ele quer mandar recado acho que cada um sabe o que faz e que ele absorve esse tempo aí que eu fiz hoje do jeito que ele quiser também então estou nadando para a minha própria autoconfiança para eu chegar na Olimpíada com tudo e o primeiro passo está dado cada um que pense o que quiser agora que eu estou entrando nessa temporada olímpica muito confiante Para finalizar Celo muito você falou que você está com vários papeizinhos espalhados pelo quarto com várias marcas vários tempos esse 21-38 estava lá colado na sua parede? Não, estou um pouquinho mais ambicioso vamos ver se com essa esse pouquinho mais Olimpíada eu chego aí no tempo mas muito contente mesmo acho que é muito bom sair de uma competição com um resultado desse para entrar na competição mais importante da minha vida me sentindo na melhor forma da minha vida Parabéns Celo ele não revela de jeito nenhum esse tempo vamos conversar com o Fratos está aqui conversando com o francês com o bosque foi especial Fratos hoje de manhã você fazer 21-70 agora foi um pouquinho além mas essa dobradinha está fantástica como sempre desculpando esse teu final essa dobradinha continua em alto nível desde o sul-americano de Belém que vocês já tinham feito uma dobradinha como essa e vocês continuam mantendo foi bom agora com os dois melhores tempos do mundo acho que a gente continuar o trabalho e manter a tranquilidade para finalizar na Olimpíada só eu estava vendo você conversando aí com o bosque importante ter ele também na piscina para dar uma apimentada nesse trio aí que fez essa prova fantástica hoje é importante o Fred é um mestre meu de longa data ele me ensina bastante me ensinou até hoje a gente discute muito ele estava justamente discutindo sobre a minha prova agora o que ele viu o que ele achou o que ele não achou ele é um cara que me ensina bastante o que você achou que aconteceu de diferente para de manhã agora por exemplo é boa pergunta a gente tem que ver o que o biomecânico vai falar agora a sensação foi praticamente parecida eu achei que pudesse ter nadado mais rápido mas acabou não acontecendo então a gente vai ver o que aconteceu agora parabéns aí o Bruno Frato segundo melhor tempo do mundo vamos conversar então aqui com o bosque rapidinho o que motivou o que motivou a você vir aqui para o Brasil para estar aqui com o Cielo com o Bruno você gostou disso? tudo motivou a mim para vir aqui o lugar o país o país primeiro de tudo eu nunca vi para o Brasil antes e eu sempre queria ver o que parece Rio eu queria ver o que o pão parece porque eu ouvi coisas incríveis sobre isso obviamente é um pão incrível e muito rápido como podemos ver hoje e o último mas não o menos eu estava esperando a corrida grandes como o César ou o Bruno e ganhar uma boa competição ok obrigado tá certo aí o bosque dizendo que o que eu perguntei por que você veio o que te motivou a vir para o Brasil ele disse que sempre quis vir que gosta de estar aqui porque não conhecia o Rio de Janeiro e também por conhecer essa piscina ele inclusive no primeiro dia que chegou veio treinar ele postou uma foto no Twitter aqui da piscina do Parque Aquático Maria Lenk e além de estar ao lado de César Cielo e de Bruno Fratos que são atletas que ele admira bastante muito bem olha pra realmente tirar o fôlego né esta prova espetacular a Bruna Gosling ouvindo os protagonistas César Cielo o homem mais rápido do mundo o melhor tempo do mundo em 2012 21 e 38 pra César Cielo Bruno Fratos também fazendo bonito 21 e 76 Fred Busquet 21 e 79 obviously não co o o